Música Se eu for contar a história, essas plantas aromáticas já são utilizadas na culinária há muito tempo, não é só com a função de aromatizar, mas a função de conservar o alimento. Então os óleos essenciais, eles têm muito essa função, além de aromatizar, de conservar o alimento. Música